e é né é né é né você se renderam né Ah tá bom agora que eu matei o papai né deixa eu ver que essa arma inicial que a gente tá pior que a gente tá com uma arma muito inicial né status o equipamento E aí deixa eu lembrar onde que eu olho aqui r3 não bônus de atributo D de destreza D de força eu preciso de 10 de força aqui beleza uma olhada naqueles outros equipamentos requisitos dele preciso de 16 de força para usar aquela espadona cabulosa e a destreza 18 para usar aquela e a esse manguau então eu vou fazer o seguinte vou aumentar por enquanto a força e destreza e para isso só dá para subir um nível de força e eu vou ver aqui uma coisa cinza de guerra e dá para aumentar já nossa arma cinza de guerra pisão tempestuoso e vai aumentar o ataque físico para 22 e será que vale a pena será que essa cinza de guerra aqui eu perco ela se eu usar alguém sabe para não se eu colocar na arma em duas mãos e aperto ele dois como é que é deixa eu ver aqui L2 Ah moleque mas isso aqui esse ataque aqui é o que vai ativar aquilo então vou dar a hora velho gostei salve Rodrigo a beleza e eu preciso de mais um pouquinho para subir mais um nível e eu acho que eu vou roubar em galera e vamos começar e vamos começar na safadeza e se ainda funcionar é óbvio e vamos ver se ainda vai funcionar nosso truque a forma nessa área inicial aqui subir uns níveis e uns níveis eu acho que vai funcionar assim aí e se ela não tiver feito pet né e vamos ver vamos ver Acabou a mamata galera Acabou a mamata galera machucar e esse bicho ele não passava pela porta então você conseguir ficar matando ele para sub-nível que beleza hein Que beleza Que maravilha Ai, fodeu Nossa senhora, mano Errando todos os ataques, tá? Tá bom demais, mano 10 barra Mano Mano Fodeu, gente Tá errando demais os ataques 10 barra 10 barra 10 barra Para de errar esses malditos Ah velho, vai se ferrar Tá errando demais os ataques Até que enfim Foi complicado Tônica Árvore da Fera Subir de nível 16 Oh Subir a destreza aqui também Vamos ver aqui Como que era mesmo Essa aqui já dá para usar E essa daqui Precisa de 18 de destreza Vamos testar Vamos dar uma olhada nela Essa aqui é 94 mais 24 Essa é 136 Mais 21 Já deu um aumentinho bacana aí Vamos fazer um aumento dela aqui também Cinzas de guerra Ela cai para Ela cai de 117 mais 29 Tem que ver se isso aí Não sei se vai compensar por enquanto não Pô, já deu para subir bem Atributo Vamos dar uma olhada nessa armadura Será que tem alguma vantagem contra nós? Eu acho que não, né? Tão dado de gothic Físico Perde Aumenta cortante Defesa cortante Defesa perfurante Muito pouco Compensa não E as grevas As grevas dá uma melhorada Peso 66 Vou ver nosso peso Ixi Já aumenta para fat hole Pesado Já está pesado, né? Vou tirar as luvas, eu acho Caraca Caraca, velho Tá pesado essa espada, hein? Para eu ter direito de ter um ataque melhorado Eu tenho que perder alguma coisa Não tem jeito Não existe almoço grátis Não existe almoço grátis Bom Primeira coisa que a gente vai fazer agora É dar um rolê ali Que eu sei que tem Bom No Network Test A gente conseguiu uma armadura ali Vamos ver se aqui tem Tem um cavaleiro ali Que ele é brabo Ah Já sei Eu não sei se a gente já tem item Necessário, né? Mas Vamos na igreja E se a gente consegue já aumentar Nossa arma Igreja de Ele Eu tenho uma palavra Fortalecer a arma Oh Estou sem dinheiro, velho Já dá para fortalecer Eu tenho item necessário? Ah Não Tenho não Pedra de forja Só tenho uma ainda Tá Bora dar um rolê Bora dar um rolê Tem aquele boss ali, velho Não sei se já dá para tancar ele Eu acho que é melhor eu fazer o aumento de arma antes O bicho é brabo Ali vai ter o dragãozão É fria, velho Tem que correr dali Bom Deixa eu me pensar Vamos dar um rolê ali Aqui para baixo Tinha uns Aqui para baixo Acho que tem dois dos grandões Juntos De noite Estou curtindo bastante o jogo Salve, Rafa Bom Tem uma estátua aqui Vamos dar uma olhada aqui Se tem alguma coisa Aqui foi de onde a gente saiu Tá Então vamos descer aqui Lá embaixo Eu lembro que tinha um Ih, mano Vamos tentar tancar Que bosta, hein? Caio Que lugar ruim Mas que bosta, velho Nossa senhora Voltou meus frascos Que delícia, velho Que bom Que bom Eu comecei com vagabundo Passei um aperto Porque o local ali Tá bem pior de lutar Esses bichos aí Não sei não, hein E eu acho que é frio Fragmento de ruína Eu não sei não Eu acho que é cilada Grande Bino Eu acho que é cilada Em Bino Vamos tentar por trás É cilada, Bino Sai de perto Arrancou nada Fragmento de ruína Fragmento de ruína Fragmento de ruína Tem um tartarubono aqui Oxi Oxi Carne de pescoço De tartaruga Eita, velho Esses bichinhos na nica Assim Você tá ligado Que é cilada também, né? Parece fraco Mas eles vêm em conjunto Tem uma caverna aqui, mano Hum Sei não, hein Sei não Epa Caverna do passe do dragão Sei não, hein Não sei não Não sei não, meus amigos Eita, velho Que escuridão Como é que eu uso a tocha? Calma lá Calma lá Calma lá Equipamentos Jogo está excelente Amando, amando Rapaz Rapaz Eu ataco também, né? Com a tocha Não, deixa eu ver A tocha é mó boa Rapaz Tá pensando o que? A tocha é boa Ih, rapaz Ali parece ser esse lado das grandes, mano. Dois ao mesmo tempo é sacanagem. O grandão ali é GG, mano. Se pegar... Fragmento de ruína. Clava. Venere a criatura agorenta. Ovário de polvo terrestre. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai pensando. Será que com a... Eu tenho que soltar a tocha pra não chamar a atenção? É isso mesmo. Ah, pá. Fala sério, mano. Puta que... Pá. Primeira morte. Que beleza, hein? Primeira morte. A morrer você reviverá o último local de graça que tenha visitado. Cara... Cara... Não gostei desse boss aí, não. Mano, ele parece difícil. Não gostei nem um pouco dele. Ele dá sangramento, velho. E agora? Será que eu deixo pra depois? O foda é perder minhas almas ali, hein, velho? Agora fica aí. Ah, afila você não vai ver. Ah! 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 Meu pai amado, o que é isso? Que legal, é divertido esse boss aqui, só 300 inimigos ao mesmo tempo. O que é isso? O que é isso? Filho da mãe, tô quase na mesma situação do chefe passado. Com uma cura só. Filho da mãe, tô quase na mesma situação do chefe passado. Filho da mãe, tô quase na mesma situação do chefe. Filho da mãe, tô quase na mesma situação do chefe passado. Morreu? Morreu? Morreu, filho da mãe. Morreu? É, né? É, né? É, né? Vocês se renderam, né? Aham, tá bom. Agora que eu matei o papai, né? Primeiro semi-chefão de Elden Ring derrotado. O que temos aqui? Voltar pra entrada? Não. Não. Não é possível, mano. Ganhei só 1.200 almas, tá muito caro, viu? Tá muito caro. Matando um gigantão lá, eu ganho 1.000. Espero que tenha alguma coisa bacana aqui. Ué, calma aí, eu tô indo o caminho contrário? Aqui é a entrada, né, não? Ô, mano. Não, não é a entrada, não. Borboleta latente. Eita, velho. Eita, cara. Cragmento de vidro. Eu tô sem nada pra me curar. Ué. Calma aí. Ué. Aqui é o... Voltei pra entrada? É a impressão minha? Ah. Não. Não. Eu voltei pra entrada, galera? Ou aqui é uma saída diferente? O que vocês acham? Oxi. Ah, eu atravessei lá do outro lado, ó. Eu tô numa ilha aqui agora. Estamos numa saída diferente agora. Deixa eu ver se o nosso... Nosso torrent pula aqui. Hum. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Agora eu preciso achar um local aqui pra gente repousar urgentemente. Muito bom. Tem aqui, ó. Aí, garoto. Subir de nível. Pô. Pô. Achei que... Custou muito pouco pra matar aquele boss, hein. E 200 é muito pouco, mano. Olha isso! Eita, mano. Essa foi a última selfie antes de acordar o dragão morrer. Ritual de comunhão do dragão. Fogo do dragão. Canaliza um dragão pra liberar um topo de fogo. Eita. Eu ainda não tenho nenhum dos itens. Obviamente que deve ser algo muito apelão. Coração de dragão. Coração de dragão. Ah, cara. Depois que eu matar aquele dragão, velho. A gente deve pegar esse aqui, mano. Rapaz! Vamos matar aquele dragão então, mano. Vai ser o jeito da gente matar o dragãozão. E trazer o item aqui. Pra liberar um dessas coisas OPs. E se eu usar meu cavalo aqui. Pra dar um pulo nessa janela. Será que... Que rola? Tentando bugar o jogo. Ah, o cavalo não entra aqui. Bom. Descobrimos um local pra fazer uma oferta de itens de dragões. Vamos dar só um rolê aqui. Ver se tem alguma coisa por perto. Tá aqui o local certinho. Igreja da comunhão de dragão. A gente atravessou a caverna por baixo do mar. Eu acho que aqui não vai ter mais nada não. Mas vamos dar uma olhada, né? Comprou o jogo, NCK? Tomou coragem? Como é que tá? Joters ficam tudo na paz? Vamos lá. Até agora esse jogo tá maravilhoso, hein gente? Runa de pobre. Opa! 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 Bem que atrás vai ter um negócio... Pedra de forja sombria. Hummm. Eu preciso de uma pedra de forja, mas não sombria. Mas tá aqui. Localização. Para uma pedra de forja sombria. Logo atrás da igreja da comunhão do dragão. Eu acho que não tem mais nada por aqui, não. Se tiver e se eu esquecer alguma coisa importante, me avisem. Que eu volto aqui depois. Deixa eu ver se dá pra ir ali pro outro lado. Eu acho que ele não vai nadar, né? Obviamente. Será que eu morro? Não. Ai, carai! Não! Ah, agora? Deixa eu ver aqui. A gente consegue. Ah. Fortalecer arma. Ah. Pedra de forja. Por que que não tá dando, velho? Pedra de forja. 1. Pedra de forja. Ué. Força armas em até mais 6. Sem toque armas em até mais 3. Ué. Será que essa arma é de outro tipo? Tem que pegar uma de cada, então? Na verdade, são pedras de forjas diferentes. Essas aí, né? Pô, que sacanagem. O cara tá dormindo, mano. Deixa eu colocar de dia aqui. Não é possível descansar em locais de graça em um momento. Fodeu. Eita, mano. Tem uma bruxa aqui, velho. Prazer te conhecer, Imaculado. Eu sou a Bruxa Rena. Ouvi histórias de um Imaculado que viaja montado num corcel espectral. E, analisando a situação, essas histórias, presunto, são tuas. Tem esse poder, não? Posso chamar o corcel espectral. Posso chamar o corcel espectral. Posso chamar o corcel espectral. Espíritos obedecerão aos teus comandos por breves instantes, lembrando-se de batalhas passadas. Agora é o teu. Para fazer com o que você deseja. Hum... Com o sino chamar espírito, você pode usar cinzas para invocar diversos espíritos. Você só pode invocar tipos de espírito por vez, mas não pode invocar espíritos durante o multijogador. Ok, vamos... Perdoa minha intrusão, Imaculado. Duvido que nos encontremos outra vez, mas de qualquer maneira, conhece bem as terras intermédios. Quanto tempo vai levar? Pergunta-me. Do que o Imaculado canse de obedecer os dois dedos? Caraca, que da hora, velho. Personagem massa, hein? Vamos lá, vamos equipar, né? Vamos equipar essa parada aqui. Aqui, ó. Para chamar os cachorros, vou apertar triangle para o lado. Para invocar eles. Será que agora eu consigo? Ah, agora sim. Precisava conversar com a mulher. Vamos ver se o cara conversa com a gente agora. Espera. Quando você... Bem, você está de volta. Gostaria de comprar alguma coisa? Sim, sim. O que que podemos comprar, meus amigos? Remédio de dedo invocador enrolado. Revela sinais de invocação cooperativos. Não. Recipiente necessário para produção de itens com potes rachados. Livro de receitas do Guerreiro Nômade. Livro de receitas do Guerreiro Nômade. Bilhete de transmitido de conhecimento. Já tem uma armadura aqui, né mano? Uma armadura de cota malha. Tem um escudo. Aqui também. Flecha. Telescópio é uma boa, né? Esse pote rachado. É bom ter um desse? Eu já tenho. Será? Essas receitas. Ponte de repertório de produção. Esse mais caro deve ser melhor. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para vender. Magneto de ruína. Manda de pobre. Essas ruínas de pobre. Custa um dinheirinho bom, hein? Eu nem despedi do Mano Rafa. Já foi. Tchau, tchau.